São Martins fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Caxias. Durante muito tempo, o povoado da zona rural ficou sem água potável de qualidade. A dona de casa sabe bem o que é isso. A gente lava a roupa no rio, agora não, agora ficou melhor que a gente lava a roupa agora em casa. Ficou muito bem. Graças a uma parceria da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Pardaíba, com a Prefeitura, o problema foi solucionado. Agora tá bom, que a água fica nada. Melhorou 100%. Ficou ótimo. O sistema de abastecimento de água funciona através de posto tubular, com vazão de 7 mil litros de água por hora, além de quatro reservatórios com capacidade de 15 mil litros cada. O SAAI entra como, vamos dizer, o gestor da obra, não é isso? Então é uma obra importante, é uma obra que teve muito trabalho, mas enfim, estamos entregando. Agora não é só fazer obra, tem a questão da manutenção, assistência, que o SAAI continua fazendo, né, 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 depois de tudo concluído. Essa é a parte principal do SAAI, é fazer a operação do sistema, tá certo? A obra vai ser entregue hoje e o SAAI, a partir de agora, assume a operação junto com a comunidade. Trabalho dessa natureza de trazer água potável de qualidade para todas as famílias, que terão a partir de hoje um conforto e terão a partir de hoje uma diminuição nos índices de mortalidade infantil, das parasitose vão desaparecer das crianças e estávamos de parabéns todas as famílias aqui do São Martins. Para a água chegar às residências, foram usados ainda cerca de 5 mil metros de rede de distribuição. 144 ligações domiciliares já foram feitas, beneficiando 700 famílias. Queria agradecer a todos os amigos, ao SAAI, aos políticos de Mendes, Ana Lúcia. A gente realmente aqui está de parabéns, porque era um sonho de mais de 20 anos que a gente está conseguindo realizar hoje.